Erick! Vinha! How are you? Mimi! Mimi, você se assossegou quando eu vim, não foi? Eita! Eu sou isso, famosas! O que é? Aqui, todas as gringas brasileiras... Causou aglomeração no shopping. As mulheres querendo conhecer o Lisinho... Oi Maria! Oi! Mulheres gostam disso! Gostam demais! Mulheres, sabe brasileiras... Lindo! Inteligente! Forte! Nossa família! Eita! 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 Ai, vou ficar com saudade já desse povo! Bom dia, meus amores! Olha lá o nascer do sol! Que lindo, né? Maravilhoso, hein? Acho que... Acho que não tá dando muito pra ver não, mas entre esses coqueiros... Tá nascendo ali! Bom dia, meus amores! Estão saindo aqui... Minha irmã... Aqui direita! Aqui direita! Vamos ali no fondo de açúcar! Amigo Lisinho, muito cansado! Muito cansado! Muito cansado! Vão me lembrar! Vão me lembrar! Vão me lembrar! Vão me lembrar! Você sabe que há três anos, eu vivo mais relaxado, porque eu estou estressada. Por que? Eu não sei, porque não, não. Tudo está acontecendo. Para mim e para a Diana. E para a Leizinho, né? Acho que deu errado. Acho que eu botei na panela que não é aderente, ó. Grudou. Grudou. Eita. Já deixei lá no quarto. Esbagassou um pouquinho. Mas vai dar para comer. Só tinha. Agora eu vou fazer a crepioca. Agora eu vou fazer a crepioca. Já fiz, ó, tapioca. Agora eu vou fazer a crepioca. Se vocês fazerem diferente me ensina, eu faço assim, ó. Boto um pouquinho de manteiga para untar. E essa panela aqui que não está aderente, né? Que grudou. Boto um pouquinho de manteiga. Aí aqui já tem o ovos e a tapioca. Um pouquinho de sal. Aí aqui eu vou botar aqui, ó. Como é que eu faço? Bom dia, boa tarde. Já estamos aqui no carro. E a gente vai, vamos ali. Tão histórias aqui que eu gravei de mim lá, minha irmã é engraçada demais, não é? Olha aí, irmã. Todo lugar. Que lindo. Que lindo. Que lindo, brasileira. Nossa senhora. Olha ela. Olha a minha filha, minha filha. Onde é que você já viu? Segredo. Fulbright, fulbright, fulbright. Já já eu volto. Já já, mas se não eu vou lá no Vegas. Fica linda. Eu faço o vídeo da minha pessoa, toda hora. A roupa. Oi, dorminho. Oi, dorminho. Não, só dorminho. Mó, dormiço. Mó, dormiço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL